Comandante, como vai, Cassiano? Tá tudo bem, Valente? Tá tudo bem? Parece que eu estou bem vivo. Não, eu estou sim. Não, quer dizer, estou bem. Não, você quer ser bem vivo com uma visão muito séria com você. Você tem um tempo? Yuri, vem. Yuri, vem. Vem aqui, vem. Vem aqui, Yuri. Olha lá a chandélia dele lá. O que foi, Lovre? Quem chegou? Quem chegou? Quem chegou, cara suja? O que foi? Ele não quer brincar com você? Não quer, chandélia? Olha lá, olha lá. Ele vai descer. Olha lá, ele vai descer. Vai lá. Yuri, vem. Vem aqui, vem. Yuri, olha. Vem, Yuri, vem. Vem. Yuri, não vem. Mas a sua tem. A sua tem.